Toda vez que você embarcar em um voo da Azul, você pode ter certeza que estamos cuidando da sua saúde e bem-estar para você voar com tranquilidade e muita segurança. Todas as nossas aeronaves são cuidadosamente higienizadas com desinfetante, conforme recomendado pela Anvisa, aplicado em todos os locais de contato de nossos clientes, como cinto de segurança, apoio de cabeça, apoio de braço, as mesinhas, persianas da janela, os bagageiros e lavatórios. O mesmo é feito no corrimão das escadas móveis, quando esse equipamento é utilizado. Além disso, é feito diariamente uma higienização ainda mais profunda, que inclui tapetes, locais de trabalho da tripulação, cabine de comando e gáleis. Essas áreas passam por um processo de desinfecção, feito de acordo com as recomendações internacionais da aviação civil e da Anvisa. Se você precisar, temos álcool em gel e lenços desinfetantes disponíveis em todos os nossos voos. Nossos tripulantes estão usando máscaras e luvas para ajudar a manter o ambiente limpo dentro da aeronave. Nossa frota de jatos é equipada com filtros de alta eficiência do tipo EPA, que renovam todo o ar da aeronave em intervalos de poucos minutos e removem 99,9% dos vírus e bactérias existentes. Lembre-se, com todas essas medidas, é muito importante que você siga rigorosamente todas as recomendações de limpeza e proteção pessoal, seja qual for o seu destino.